Olá pessoal, neste vídeo vamos adicionar cores no emulador de terminal do Linux de uma maneira bem simples. Vamos fazer com que ele combine com o sistema e fique mais amigável para usuários iniciantes de Linux que tem medo da tela preta. Estarei utilizando Ubuntu para este tutorial, mas isso funciona em qualquer Linux que tenha o bash. O autor do script é o Andrés Góngora, então créditos para ele. Eu apenas fiz pequenas modificações e adicionei umas coisas. Entre no link na descrição para poder copiar o código. Contra mais H para ver os arquivos ocultos. Abra o arquivo, ponto baixe RC com algum editor de texto. Colar o conteúdo no final do arquivo e salvar para ver como fica. Em algumas distros Linux, como Ubuntu por exemplo, não aparece corretamente como nós queríamos, mas podemos melhorar isso. Vamos comentar essa linha para que não faça nada, colocando uma cerquilha na frente. Assim, some aquele carácter estranho. Descomete esta linha. Descomete esta linha. Assim fica mais interessante. Você pode adicionar o emoji que quiser, copiando ele deste site. Descomete esta linha. Obrigado. Nesta parte do script eu criei alguns temas diferentes que você pode utilizar para personalizar seu terminal. Nesta parte do script eu criei alguns temas diferentes que você pode utilizar para personalizar seu terminal. Nesta parte do script eu criei alguns temas diferentes que você pode utilizar para personalizar seu terminal. Nesta parte do script eu criei alguns temas diferentes que você pode utilizar para personalizar seu terminal. Como pode ver o tema não se aplica para super usuário mas se você quiser pode criar um tema para ele também. Para isso vamos editar o arquivo .bastrc da raiz da mesma forma que fizemos anteriormente. Nesta parte do script eu criei alguns temas diferentes que você pode utilizar para personalizar seu terminal. Nesta parte do script eu criei alguns temas diferentes que você pode utilizar para personalizar seu terminal. Então fechou o pacote? Qualquer dúvida deixem nos comentários. Tchau.